Boa tarde, começando o Radar 6 e meia da tarde, obviamente, aqui pela TVA para todo o estado do Rio Grande do Sul, neste começo de junho. Pois sim, já passamos da metade do ano de 2013 e nesta primeira semana de junho o Radar está cheio de atrações. Passam por aqui o grupo lá fora, o Marcelo Fruei, os cozinheiros e a banda Rocartê. Teremos uma série de matérias sobre várias áreas da cultura, a presença de muitos convidados interessantes. Então é isso, fica ligado no Radar todos os dias. E no programa de hoje, duas dicas para quem quer curtir um bom filme de animação, seja ele português ou japonês. E uma matéria sobre o lançamento do dicionário ilustrado de ritmos e instrumentos de percussão do grande percussionista Repolho. E tem música ao vivo. Com a banda Baltimore, já começamos de som com eles. Bora lá, rapaziada. O que perdi, já não me lembro. Talvez esteja diante do espelho, já concordei comigo mesmo, que não sou eu no meu lugar. Nessa vertigem que parece que nunca irá ter fé. Eu só rezo pra acordar, minha cabeça repete pra mim. A minha frente, caminho sempre. E agora resta só o desespero. Eu não pertenço mais aqui. Na minha mente, gira o tempo inteiro. Será que um dia eu vou cair? E agora resta só o desespero. E agora resta só o desespero. E agora resta só o desespero. Pra mim Na minha frente, caminho civil E a cabeça que pede pra mim Na minha frente, caminho civil E a cabeça que pede pra mim Na minha frente, caminho civil E a cabeça que pede pra mim Buscou contemplar, através da música Parte da história Da nossa história e da nossa cultura E a gente conversou com ele Pra saber mais sobre esse livro Confira aí no retorno O Repolho é pernambucano e percussionista E tá lançando o livro É esse aqui Dicionário Ilustrado de Ritmos e Instrumentos de Percussão Que exigiu um tempão de pesquisa e dedicação Repolho, é verdade que foram mais de três décadas Pra fazer esse livro? Eu comecei a me dedicar mais A partir do momento que eu fui trabalhar com Gilberto Gil Que foi assim, pra mim A grande porta Um aprendizado incrível Uma experiência de trabalhar sete anos Fazendo a percussão do Gil Então foi a partir desse momento Das minhas viagens com o Gil Em meados dos anos 80 E aí, na minha viagem ao Senegal Um festival que reunia todos os países De descendência africana E o Gil tava lá Como teria o show do Gil nesse festival Então foi interessante a minha ida Da cá pela primeira vez E lá a gente conheceu a ilha de Gurê Onde tem a consideração dos maiores armazéns De escravos Que eram depois trazidos pra cá E tal, vendidos e tal Então, armazém Então a gente conheceu esse armazém E foi daí que começou a coisa a cair Nessa coisa de buscar entender um pouco A origem dos nossos instrumentos Dos nossos ritmos O caminho que eles fizeram Então quando eu cheguei no Senegal Eu disse, peraí, tem que saber entender isso Minha família, minha mãe é pernambucana Meu pai caboclo, mistura minha mãe Descendente de africana Toda aquela cultura que eu vim dos maracatus Das folhas de rei Das festas de São João Do carnaval Aí eu comecei a buscar entender Não só, aí me preocupei Não só, peraí, já tocar o instrumento Mas eu quero saber o fundamento do instrumento E tal, como é a história dele Aí eu comecei a pesquisar Em seu dicionário Repolho escreve sobre mais de 200 instrumentos E ritmos de diversos lugares do mundo A gente tem que ter consciência Que nenhum irmão escravo Nenhum escravo O povo africano Quando chegou aqui Ninguém trouxe instrumento No navio Então as pessoas vêm sem nada E às vezes E ainda mais por cima Ainda vinha com a sua Perdi até as suas próprias identidades Na mente Aí só depois que essas identidades Foram sendo resgatadas E foi a partir daí Que começou a surgir Os ítimos afro-brasileiros Os instrumentos afro-brasileiros Que foram recriados Tem muitos instrumentos Que a gente nem imagina de percussão Que são muito parecidos Às vezes Mas que tem um som diferente A pesquisa do livro é isso Você vai ouvir o instrumento tradicional Aí eu falo Esse é assim E o original é esse Esse daqui é uma variante desse Esse daqui é um derivado desse Mas você vê que esse daqui Vem tudo desse Aí você vai Só que ele vai recebendo Nomes diferentes Em cada região Maneira de tocar diferente Cada região tem seu espírito Chega aqui O nosso ilô em Pernambuco É o ilô do nosso xangô Aqui já é o que você chama De batu Tambor de batu Que cada lugar Ele vai se aperfeiçoando Vai se tornando diferente Vai tendo um nome diferente O ragamuff Na Jamaica Que o negro chama raga É a nossa embolada Aqui no Nordeste É o nosso corpo Quem enganou Vai de cá De agotê Aonde é a mesma Repolho toca vários instrumentos De percussão Isso é sempre à procura de novos E também de suas histórias Quem lembra essa foto É uma foto do meu acervo Que eu chamo Do meu santuário Fica na sala da minha casa Aí você já tem o mundo aqui Você já tem o batá cubano Que é esse instrumento aqui Chamado batá Isso aqui já é versão Já é uma releitura Uma reinvenção dos cubanos Mas na verdade Lá na Nigéria Na cidade de Oio Ele foi criado No século V Depois de Cristo Aí eu vou fazer um toque Chamado Adahum Que é um toque daqui Do nosso canobé Que é um toque original Jeja Assim Nagu Xango Iaba Iubei Ily vanity Lacos lidt Ily 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 Legal, muito legal. 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 Filipe, também já está no nosso Facebook, quem quiser olhar agora, ele inteirinho, corre lá e vê. Bacana, bacana. O que a galera conta aí, as músicas de vocês aí, cara? Cara, dá para o pessoal acessar a nossa página no Facebook, onde a gente mantém mais contato, né? Então é Rock Baltimore, entra no Facebook ali, Rock Baltimore encontra todo mundo lá. O Marcelo podia até falar um pouco aí. Rapidamente, Marcelo. Nossos contatos são facebook.com.br, rockbaltimore, twitter.com.br, desculpa. Ah, apareceu inscrito, velho. Ah, apareceu inscrito, velho. Sandwich ish, cara. Sandwich ish. Vai, twitter.com, Baltimore Rock, é isso aí. É isso aí. Cara, para finalizar, vocês vão tocar agora a música, que é a música do clipe, né, cara? Deixa eu morrer doente. Acordar doente. Acordar, não, morrer não. Morrer não. Morrer doente, vai morrer se cura. Acabou a doença. Deixa eu acordar doente, vamos fazer esse som aí. Vamos lá, vamos lá. Bora lá, então. Sempre que saio de casa, eu arranjo um conflito, entro briga com minha própria razão. Efeito inconsequente, penso só no presente, no segundo eu te tenho na mão. Deixa eu acordar doente, dessa vez é diferente, yeah. É isso também é viver. Eu vou sentir a dor no peito, não vou poder dormir direito. É isso também é viver. Tô mencionando com mansos, cronometro o seu tempo, vejo o quanto isso pode durar. Mas se der tudo errado, eu já não vejo problema, já tem outra pra pôr no seu lugar. Deixa eu acordar doente, dessa vez é diferente, yeah. Surubir me ver. Eu vou sentir a dor no peito, e arrepender do que foi feito, yeah. Surubir me ver. Yeah! 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 p Interesting. Eu vou sentir a dor no peito,ищro o meu mundo. Deixa eu acordar doente, dessa vez é diferente, yeah. Eu vou sentir a dor no peito Não vou poder dormir direito Eu vou sentir a dor no peito 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 A mostra de animações portuguesas rumo ao sul É mais rápido que as outras pessoas A mostra de animação apresenta um panorama das diferentes vivências e formas da alma portuguesa de sentir o mundo O evento é organizado pelo Cine Clube Torres e a Casa da Animação Entre os filmes que serão exibidos estão História do Gato e da Lua, dirigido por Pedro Serracina História trágica com final feliz, de Regina Pessoa Salteadores parte 1 E Fado Lusitano, ambos de Abifejó E Dodu, o rapaz de cartão E ovos, animações assinadas por José Miguel Ribeiro E mais duas dicas A partir do dia 14 de junho tem mais animação Dessa vez será o Cine Caramelo Festival de Cinema Infanto Juvenil de Porto Alegre Que vai acontecer lá no Cine Santander Cultural O festival tem a intenção de trazer diversão e informação para crianças e adultos São vários filmes na programação Entre eles, duas animações do estúdio Gimli, lá do Japão Onde foram produzidos filmes como A Viagem de Chihiro, Castelo Animado e Pônio Serão exibidos Meu Vizinho Totoro e A Princesa Mononoke Do diretor Hayayo Mizayaki Ô, Mizaki, é, no japonês é meio complicado Mas vale muito ver E olha só, a outra dica é a seguinte Hoje a banda Hocarte liberou o seu mais novo disco Lua de Tambor para audição ou para ser baixado E logo adiante, o grupo estará disponibilizando já um disco físico para comercialização Eles também passam aqui pelo radar na quinta-feira Fazem um som e conversam sobre o disco virtual e também o físico Para encerrar o radar de hoje E seguindo o clima das dicas anteriores Um clipe da Hocarte Que usa recursos de animação e desenho E nós voltamos amanhã A partir das seis e meia da tarde ao vivo Essa semana está só começando E tem muito radar pela frente Fica ligado aí Tchau, tchau O Clichê de uma poesia É escondido pelo amanhecer Alcoólico de uma vida teste Conheço pessoas E escuto vozes E você onde está? A garota dos olhos lindos E do sorriso real E do sorriso real Dos desencontros marcados E da cabeça Inquieta De tanto Pensar Conheço pessoas E escuto vozes E você onde está? Conheço pessoas E escuto vozes E você onde está? A resposta entre tantas Garotas Perguntas A resposta entre tantas Perguntas Garotas Gosto é Gostoja onde está conheço pessoas e escuto vozes e você onde está bela menina bela bela menina bela bela menina bela bela menina bela bela menina Tchau, tchau.